E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Faça um top 10 ou um top 5 MCs que você mais gosta do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mano, Dudu é muito criativo pelo melhor clome. É melhor que alguém, é melhor que alguém que quer. Sempre que agora é por isso eu te mato. Não olho no meu olho em momento nenhum. Ou igual agora eu te mato. Muito style e maneiro, já que não teve ataque na outra parte, eu bate que é pandeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar, traz meu atabate que hoje ele precisa de um polixá. Ou, você vai ficar de um chá pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco. Agora é um look, mas no meu forno é o outro, não nunca tá chato. Vem, eu te falso num prato. E quando eu sou rato, tiro um empalha, vem a quatro. É igual esse aqui, esse aqui, tá bom? O que eu queria te me dar é pior que o computador. Vem, a gente não ganha como você. Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão. Mas por isso eu faço meu rito. Eu não tenho ferro, mas o que eu tiro é esse é o grito. Oh, é o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram montados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. É um grito. Hoje não na moral. Vim buscar o favorito. Eu sei que você não faz isso. E você desanima. Ele fica debojando, mas você sabe que eu já levo o clima. Desculpa, tudo bom se é até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz. Mas vou te dar um açúcar que tem pra você te mostrar que nem nada demais. Cê me chama, não é parada. Acho que isso é decorada. Era pra ter ser passada. Yeah, yeah. Mano, cê é uma fusão. Chegou atrasada. Aquela batalha é mais de um milhão. Sei que fala dessa pena, mas agora eu não sei o que passou. Cês querem ver uma surra nova, é engajar e Dudu é Dudu, saca dor. Ele tá com a gente, eu tô só. Pena que é quarta grau. Eu vim de vitória, a mano de branco no céu. Não vai prender meu mano, porque eu tô tão. Ele teve a batalha com o Jair engraçando o mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalha com ele fui eu que fui campeão. Tchou, só me canção, mano. Sabe que agora eu já tô eficiente. Quer ver uma surra vai ter, só que o ponente vai ser diferente. Vitória vários tem de tudo também, então pode pá. História eu já fui, eu não sei que tá para a cuda. Ei, não sei o mano, não sei o final. Vai segurar, me cancione. Não importa quanto fácil, mano. Ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é Jogueira, esse é o Deus que a gente tem menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você na rua jurada é ouvindo Olimpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano. Sabe que eu vou te ensinar. Ei, eu tô mandando a minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra montar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima. Cê tá no Olimpo, eu sou cretos. Enquanto cê usa o raio pra pôr na narina. Chiu, cala a sua boca. Vê cê não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não há de volta, mas tem seus. Esse Jackson é incrédio, se existe cê vai. O sabe que de onde eu vim, Deus é sem tempo de raio. Mano, galera, eu vou te ensinar. Você então anda de chineirais só pra te buscar. Que porra de suca dela, a mina se amarra nem com meu poste é um episódio de cara. Meu filho, percebeu que J é raiz? Te mandando agora na batalha. Depois eu dei um rolé de peixe. Fiz, piz, 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 piz. Mano, J é lu, te bate. Fiz, piz, 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 piz. Na batalha é chocolate. Meu amigo, eu que sou chiquitô mineiro no telefone. Sem essa de piz, 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 piz. Tem a mina que o te pino. Ela prefere bório. Botas no meu bolso. Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez. Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi. Mas tem uns amigos gringos que preferem. Pox também. Eu não tenho essa mano. Eu sei o que mano. Enquanto esses M's estão cobrando. Sem morando e queimando. No carro acelerando. O J é lu que não disser nem o tempo. Eu tô tropeando. Repara que sua pão, que sua mina não prefere o chugadeiro. Porque tem seu lifestyle. Cobre. É porque o J é lu que além de mentalidade. Ele prefere dar tipo uso. Porque o sonho é pobre. Mano. Sabe que eu te mato. Percebi meu mano. Que você é fraco na moral. Você é mina mano. Ela gosta da minha grana. Ela gosta do biscoito. Com carinha de animal. É. 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 O que você quer? 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 até aqui.